Ó meninas, eu já pintei as folhinhas, né, que vocês estão aqui vendo, fiz o vídeo ensinando vocês pintando o rostinho e o corpinho, agora eu pintei as folhinhas e as flores, agora eu vou estar pintando o cabelinho dela, né, aí vou começar a pintar agora, depois eu mostro pra vocês ela pintada o cabelinho, beleza meninas? Aí, outro vídeo que eu fizer, aí vocês falarem no comentário aí, sigam meu canal, dá aquele like aí, aí vocês, vê o que vocês querem aprender primeiro, se as flores, as folhas ou se é o cabelinho dela, que aí eu vou estar voltando aqui e ensinar vocês. Ó, eu vou colocar, posicionar a câmara aqui, né, pra estar pintando aqui pra vocês. Aí tá, arrumar aqui um pouco aqui, gente, a cama do celular, também tá ensinando a pintar o cabelinho, né, então vamos lá meninas, vamos lá. Vê se você está vendo bem aí, ó, pra você mandar uma arrumadinha aqui, né, pra ficar melhor. Esse cabelinho, eu vou ter que pintar ele, vou estar pintando ele aqui, meninas. Amarelo ouro. Ó, amarelo ouro. E vou estar usando também o marrom, marrom, vou pegar aqui o marrom pra vocês. Ó, menina, eu vou estar usando esses três tons aqui de cores, ó, o marrom, o branco e o amarelo, ouro. Então, vamos lá, né, então o cabelinho dela. Ó, vou tirar aqui da frente, pra vocês, tá vendo melhor, né, porque o celular... Sua mesa balança um pouco, né, galera. Aí fica meio ruim pra tá focando, pra... Tá mostrando pra vocês, o celular fica meio balanção, né. Mas vamos fazer assim mesmo, né, vamos ver o que que nós dá pra fazer aqui, nesse cabelo. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui nesse cabelo, né. Vamos pintar aqui. Fez espalha bem a tinta, gente, esfumaceia bastante pra ela pegar no tecido, né, porque o segredo da pintura é esfumaçar bastante. Não pode deixar a tintura, a tinta grossa, né. Então, o segredo da pintura é a tinta grossa. É a tinta fina, a tinta grossa empola muito, e aqui, no Mato Grosso, é muito calor. A tinta toda hora tem que mexer ela, tampar o vidrinho da tinta e sacudir, porque ela fica toda empolada. Tua muito grossa, 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 grossa mesmo. Seca muito rápido. Aqui no Mato Grosso, venta muito. E, então, calor demais, né. Aqui na minha cidade, aqui, em Sinop, Mato Grosso, né. Então, tem que estar toda hora batendo a tinta. Pra um papapê, pra ela mexer, pra ela não poder ficar empolada. É isso aí, ó. Vocês preenchem toda ela de amarelo. E já vou terminar aqui de preencher ela. Já eu mostro pra vocês como que ficou. Ó, meninas. Já preenchi toda ela de amarelo, né. Então, vocês preenchem todo o cabelinho dela de amarelo ouro, né. E agora, vamos fazer a sombra, né. A sombra, ó. Tô usando esse aqui, ó. Que é o marrom, né. Então, vamos fazer a sombra. Tá meio escuro aí o vídeo, mas eu acho que tá dando pra ver, né, gente. Porque, tá bem, meio escuro, né. Aí, aqui, vocês vêm aqui, ó, gente, ó. Ó, gente, ó. Vocês vêm fazendo aqui, ó. E vêm puxando a cor do cabelo, ó. Ó. Pra ficar assim mais escuro, né. Ficasse meio uma loira, assim, meio cabelo castanho. Ó, gente. Vocês fazem isso aqui, ó. Espuma bem a tinta. Pra ela não... Não ficar muito fia, né. Ficar grossa, né. Ela tem que ficar bem misturada. Olha o que vocês vêm aqui, ó. Ó. E já, esfumando. Misturando, ó. Ó. Fazendo a sombra. Bem. Com calma. Aí, aqui, ó. Ó. Aí, aqui, ó. O que vocês vêm aqui, ó. Desculpa. Ó. E aí, aqui, ó. E aí, ó. Olha, meu amor Temos bastante aqui, ó Na sombra, ó Na sombra Aí vem aqui, ó Puxa de novo aqui, ó Temos um tracinho Aí vocês vêm aqui de novo, ó E ela mais só do lado do pincel, né? Ó Ó, e fica assim Aí aqui Só do lado do pincel, ó Só do lado Aí aqui você puxa Aqui, ó Aqui no cantinho aqui Vocês podem puxar bem escurinho, tá? O cabelo Tá sombra Parece que o cabelo tá mais escuro Aí vai lá de novo Nela só um Só do lado do pincel Torna Puxar a sombra Puxar a sombra Aí aqui vocês pegam o pincel já melado e espumam, ó Vai escurecer Vai escurecendo um pouco o cabelo aqui, ó Ó Certo, meninas? Agora eu vou terminar aqui De terminar de contornar aqui E já já eu mostro pra vocês, tá? Como que ficou